A Europa assinala os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. A chamada Grande Guerra foi um dos maiores massacres do século XX. O presidente francês, Emmanuel Macron, percorre os campos de batalha franceses e esteve em Morronche nesta segunda-feira. Macron colocou uma coroa de flores no monumento aos soldados franceses mortos em combate. Vários outros países também já começaram as homenagens. No Reino Unido, a Torre de Londres iluminou-se neste domingo com milhares de tochas que fazem parte de uma nova instalação, que assinala os 100 anos do armistício. Chama-se Beyond the Deepening Shadow, The Tower Remembers, e ilumina a torre com quase 10 mil chamas individuais. O ato simbólico vai repetir-se nos próximos dias até dia 11 de novembro, data em que se assinala o fim da Primeira Grande Guerra Mundial.